Fala galera, aqui Ken, fala o Vagabos Manos com mais um vídeo de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje, eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes Aí a respeito do Fortnite Battle Royale E bom Manos, pra começar, só lembrando que ontem começou a série Onda Sonora do Emicida É um rapper brasileiro, a gente tá sendo muito bem representado E tá muito legal a experiência, tá? Então se você quiser, aproveita aí, participa aí da série Onda Sonora dele Lembrando que se você participar, você consegue um spray e mais um XP extra na conta Mas eu recomendo você fazer pela experiência, porque realmente tá muito legal Recompensa e é só consequência basicamente Mas enfim Manos, outra parada que eu quero comentar com vocês é sobre a loja Porque olhem só, foi lançado então o gesto que doçura Que tinha sido anunciado pela Epic Games há um tempinho atrás E acabou não sendo lançado no dia que a Epic Games tinha prometido Foi adiado, a gente não sabe porquê Mas foi lançado então, né, ontem à noite Aí o gesto, né, em especial aí do chefe Burak Acho que é assim que se fala Então se você, né, tinha gostado do gesto Ele tinha sido adiado e agora já tá na loja, né, pra você poder comprar E aproveitando aqui o assunto da loja Agora eu quero falar uma parada não muito legal Na verdade uma notícia bem triste Com relação, né, ao lançamento da picareta do Star Wars O Sabre de Luz Eu tinha comentado com vocês, né, recentemente Que o Licker Hyperx comentou, né, que possivelmente Essa picareta, né, estaria chegando na loja A picareta de Sabre Porque a Epic Games tinha feito uma atualização Que foi modificado Aí um texto que tava nos arquivos do jogo, né Que apareceria na loja Chamado Cumpra o Seu Destino Que foi utilizado, né, na loja do Star Wars lá em 2019 Para Multiplay Swing Styles, né Que seria tipo Múltiplos estilos de swing Que teria relação, né, com picareta e tudo Então de acordo com ele, né, poderia ser aí A picareta do Sabre de Luz Só que, manos, não é, tá Infelizmente Porque, olhem só Chegou, né, recentemente na loja Como vocês estão ligados Novos personagens do Street Fighter E a picareta, troféu do torneio Tem exatamente essa tag ainda Que foi modificada Golpes de vários estilos diferentes, né Antes eu falei inglês, mas enfim É traduzido É exatamente esse significado aqui E, manos, então isso não foi utilizado, né Não vai ser utilizado pelo jeito Para a picareta do Star Wars Então o Hypix, ele errou nesse vazamento Que é quase um milagre ele ter errado, né Porque ele sempre acerta E esse vazamento Eu não criei nem um pouco Que ele tivesse errado Então, pelo jeito Não vai ter picareta de Sabre de Luz Chegando na loja Pode ser que tenha ainda Mas de acordo com esse vazamento Não é isso que significa, tá Foi utilizado na loja Aí do Street Fighter mesmo Mas enfim, né Quem sabe ainda vai ser lançado algum dia Na esperança, claro A última que morre Mas o item, né Sabre de Luz Lembrando que o item Possivelmente vai estar voltando sim Porque ele vem sendo modificado Atalizado aí pela Epic Games Mas a picareta Quem sabe ainda não, né Infelizmente mesmo Mas nem tudo é só notícia ruim, tá Eu quero comentar agora com vocês Um vazamento Indicando quem sabe Novas skins de Naruto Chegando no jogo, mano Porque olhem só O Yulikafiremonkey Comentou no seu Twitter Que recentemente Um novo site de Trials Que é tipo O site de evento Que a Epic Games faz Começou a ser trabalhado Com o codinome Kawaii 2 Algo interessante, né Se notar sobre esse site É que o codinome Kawaii Foi usado para o Naruto Trials Que foi o evento Chamado Denindo Que teve Quando as skins do Naruto Chegaram Então de acordo com ele Tem um novo site Com o mesmo codinome Ele comentou Que talvez isso Significa Que mais skins Do Naruto Podem estar chegando Ou talvez Significa outra Colaboração com o anime Em um futuro próximo Que use um evento Parecido com o Denindo E tudo mais Ou talvez Seja apenas um codinome Que não tem relação nenhuma Só um codinome Que a Epic Games colocou igual Mas realmente é bem estranho E ele comentou no final Lembrando que na última atualização Foi vazado então Um pacote Chamado Lendas dos Animes A gente sabe Que claro Vai ser skin de anime E isso pode ter relação Com esse site Que está sendo desenvolvido Então pode ser Que o site de fato Seja de novo De um evento de Naruto E esse pacote Lendas dos Animes Seja skins do Naruto Chegando Outros personagens no caso Ou pode ser de outro anime Vai ter outro anime Fazendo parceria Outros personagens chegando E vai ter também um evento Assim como teve o evento Do anime do Naruto Quando chegou no Fortnite E final do ano passado Então fiquem espertos Realmente é uma parada Interessante a ser destacada aqui Pode ser skin do Naruto Pode ser que não seja Mas o que interessa É que pelo jeito Vai ter evento sim Com relação a esses Novos personagens de anime Chegando aí no futuro do jogo E se for mesmo Novas skins do Naruto Chegando Quais personagens Vocês gostariam De ver no Fortnite Estou colocando alguns Na tela Alguns que o pessoal Gostar muito aí também Além dos quatro Claro Que já foram lançados E a gente sabe A parceria com a Marvel Por exemplo Tem até hoje no jogo Novos personagens Sempre estão chegando A cada nova temporada Parceira com Star Wars DC Meio que nunca acaba Essas parceiras gigantes Tá ligado A Epic Games Sempre vai lançando Coisas novas Então talvez com Naruto Seja a mesma coisa Talvez tipo aquele pacote Foi só o primeiro Das quatro skins Pode ser que outros personagens Podem estar chegando no futuro Esse pacote É o próximo deles Mas enfim Não é nada confirmado Mesmo assim Comenta aí a sua opinião Se você acha Que seria legal Chegar a outros personagens De Naruto Ou se você prefere mesmo Que seja outro anime Fazendo parceria Enfim Pode comentar aí embaixo A sua opinião também E ontem Terminou a votação Então da Granada de Dança Versus a Fenda Portátil A Fenda acabou vencendo Então ela retornou Os modos normais Lembrando que claro Não está disponível Em partidas competitivas Modo Arena Campeonato E tudo mais Então aproveita A Fenda Winter Que eu gosto muito Mas sinceramente Eu queria que a Granada de Dança Vencisse aí dessa vez Também acho o item bem divertido Mas enfim A Fenda aí votou Por democracia Da comunidade A maioria votou na Fenda E bom Outra coisa que aconteceu Hoje no caso Foi o financiamento 100% Então do ônibus de batalha Blindado Do cruzamento cremoso Então agora Você já pode encontrar Esse ônibus Ali no centro do mapa Ontem se não me engano Aconteceu no financiamento Lá no Condomínio Canyon Então já tem dois ônibus De ontem para hoje a mais Para você encontrar na partida E poder utilizar aí E para finalizar Eu quero falar um aviso Interessante Para quem joga bastante Em modo competitivo E tudo mais A Epic Games Tinha dado um aviso Dois dias atrás Falando o seguinte Estamos removendo A maioria dos veículos E grande parte do fogo Das listas de partidas Competitivas Para melhorar O desempenho Do servidor Isso foi por conta Do campeonato Que teve ali No final de semana E a galera Estava se incomodando muito Estava travando bastante Mas olhem só A Epic Games A avisou então Que eles identificaram Que houve melhorias No desempenho Com essas mudanças Manteremos elas De forma como estão E continuaremos Monitorando o desempenho De torneios Fiquem ligados Para mais informações Na próxima semana Ou seja É uma parada importante Porque Games Fez essa mudança E pelo jeito Deu certo O desempenho Acabam melhorando Aí nos torneios E tudo Então talvez Eles vão deixar assim Tipo sem fogo Com bem menos veículos Vão ver se a galera Vai se adaptar Mas o que importa Claro O desempenho Quanto mais desempenho Melhor o campeonato Porque se não Jogar campeonato Com o jogo travando Não tem como Mas enfim Se tiver outro aviso A respeito disso Claro Eu vou estar atualizando Vocês por aqui também Mas então é isso galera Espero que vocês Tenham gostado aqui do vídeo Deixe embaixo nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui Para você aproveitar Então na experiência Onda sonora Aí do Emicida Lembrando que vai ficar Até amanhã de noite Para você aproveitar Ou se não me engano Até segunda de manhã Mas eu acho que até amanhã de noite Mas enfim Então se você não participou Aproveita Realmente está bem legal A gente prestigiar O que está acontecendo Com o rapper brasileiro Dentro do jogo Realmente um negócio Muito da hora Para nós brasileiros E se você gostou do vídeo Deixe o like Porque me ajuda muito E claro Mande para os seus amigos Para todo mundo ficar ligado Que a Epic Games Está desenvolvendo um site Com o mesmo codinome Do site do Naruto Que teve o evento Um tempo atrás Quem sabe Vai ser novas skins Do Naruto chegando Ou também pode ser Outro anime Fazendo parceria Que vai ter evento Assim como foi do Naruto Enfim Só notícia boa Pelo menos aí Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu fui Tchau Tchau Tchau